Amores, tudo bem? Gente comigo tudo bem? E eu tô aqui pra fazer uma resenha rápida de dois produtinhos que eu adquiri na semana da Beleza Guanabara para o meu projeto Rapunzel, que chama Compridos Mais Fortes da Nieli Gold, o shampoo e o condicionador. O shampoo tem 300ml e eu esqueci de mostrar a caixinha pra vocês e eu acabei jogando fora. Shampoo 300ml e o condicionador 200ml. Então ele vem escrito o seguinte, Compridos Mais Fortes Shampoo. Aí ele tem essa embalagemzinha aqui, né? Com a letrinha aqui preto, né? Em preto. Acho que é preto, gente. Acho que é. Sei que agora com flash do celular aqui, tá me deixando com os olhos meio confusos. É um verde escuro. Acho que é um verde escuro. Aqui um rosa. E se você olhar contra a luz, tem uma reguinha aqui. Não vai aparecer, não vai aparecer no vídeo. Creio que você não vai conseguir ver, porque só olhando contra a luz que eu consigo ver uma reguinha tá lá com os centímetros, né? Pra falar que o cabelo cresceu. Deve ser isso. Aí vem escrito o seguinte, Maxi Queratina, que é Depantenol, Vitamina A e Óleo de Rícino. Então ele tem todos esses ingredientes aqui, ó. Queratina, Depantenol, Vitamina A e Óleo de Rícino. Todos os ingredientes que são bons pro aquecimento do cabelo, né? E pro fortalecimento também. E vem escrito, Fortalece o cabelo desde a raiz às pontas. Cabelos mais compridos e saudáveis. Indicado para cabelos frágeis que não chegam ao comprimento desejado. Ação anti-sal, pH balanceado. Então, meninas, esse shampoo aqui é o do Malia, que foi desenvolvido para cabelos frágeis, né? Como eu falei pra vocês, que não conseguem enxergar o comprimento desejado. Sua fórmula fortalece os cabelos da raiz às pontas, reduzindo a quebra e a queda... Desculpa, gente. Reduzindo a quebra. Ele tá passando um carro de som aqui na rua. Peraí. Então, continuando. Eu tô passando um carro de som aqui na rua. Então, ele fala que sua fórmula fortalece os cabelos da raiz às pontas, reduzindo a quebra e fortalecendo o crescimento saudável, deixando os cabelos mais resistentes e macios. Então, ele tem maxi-queratina V, né? Que é uma queratina composta por proteína de origem vegetal. Então, meninas, é uma queratina vegetal. Não faz mal o cabelo, tá? Reforçada com 13 aminoácidos similares à queratina da fibra capilar, que juntos promovem a resistência dos fios. Contém vitamina A, enriquecida com depantenol e óleo de rícino, que contribui para a restauração dos cabelos, fortalecimento, proporciona da raiz às pontas resistência e a quebra para um crescimento saudável. Quem não quer esses resultados, né, meninas? Dando mais maciez aos cabelos. Shampoo com pH balanceado, ação anti-sal, que é a preparação, né, meninas? Então, aqui fala que a sua fórmula é concentrada, limpa e ajuda no controle da oleosidade, preparando a fibra capilar para o tratamento. Aplica nos cabelos molhados e tal, depois coloca o condicionador. Então, meninas, como eu falei para vocês, eu só estou deixando agora no meu banheiro um kitzinho de shampoo e condicionador, que eu deixava vários, né? E como eu estava usando agora aquele da Embeleze, né, que estava falando a alegria intensa, né, só está o restinho lá, está acabando mesmo, meu esposo acaba com ele há dois tempos, que tem biotina e cafeína, é muito cheiroso, gente. Que também é para o crescimento, eu senti que meu cabelo deu uma crescida, sim, porque essa parte aqui de cima já está precisando retocar o EME, aqui tem uma semana e alguns diazinhos, porque tem estado frio, então eu deixei passar de uma semana, mas ficou aqui mais altinho do que fica normalmente, tá? Então, assim, eu achei que cresceu, sim, bastante. Gostei do shampoo, mas agora é hora de experimentar outro, né? Gente, eu paguei R$5,98 nesse joguinho no Guanabara na Semana da Beleza. Muito barato, né, meninas? E o shampoo é realmente muito concentrado, muito cremoso, ele é um shampoo perolado, não sei se vai dar para vocês verem aí, que eu vou dar uma apertada aqui, ó. Ele é um shampoo perolado, muito, muito cheiroso. Gente, cheiroso demais, demais, mas tem um cheirinho, assim, de banho tomado, sabe? Um cheirinho, sabe? Muito gostoso, de floral, mas de banho tomado. E aí eu apliquei o shampoo, em seguida eu apliquei o condicionador só nas pontas, que o condicionador é bem grossinho, ele vem com 200ml só, mas ele é bem grossinho, tá? Ele é branquinho, ó, e ele é muito, muito cremoso. Ó, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ele é muito, muito, muito cremoso mesmo. E tá super aprovado. Então eu vou mostrar para vocês o resultado aqui no meu cabelo, ó. Tá bastante brilhoso, bem macio o cabelo, gostei muito. E ao final dessa embalagem, né, gente, quando eu entrar com uma resenha de outro aqui, eu vou falar para vocês se crescer ou se não crescer. Eu não vou fazer a medição, né, meninas? Porque eu acho que... Não tem necessidade de ficar fazendo esse tipo de vídeo aqui. Tá? Acaba que as pessoas ficam... Eu não gosto, tá? Quando a pessoa me questiona, fica dizendo que eu menti ou não menti. Então, o crescimento vai ficar aí para vocês verem se meu cabelo está crescendo ou não. Vocês veem que o meu cabelo cresce, né? Que qualquer coisinha faz o meu cabelo crescer, mas um shampoo bom, né, direcionado a esses. Eu não sei se está medindo, não preciso provar nada para ninguém. Aqui é um canal que só fala a verdade, fica quem quer, não é mesmo? Então, assim, mas eu não gosto de ter que ficar provando nada para ninguém, até porque... Né, meninas? Para mim, tanto faz, né? Eu estou vendo que o meu cabelo está crescendo mesmo. Agora, se vocês quiserem, acreditam, né? Eu só falo a verdade. Então, meninas, esse foi o vídeo. Quando acabar, então, esse kitzinho de shampoo e condicionador, eu venho falar para vocês o que eu achei, tá? Se o cabelo realmente cresceu, o que eu achei aí, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!